Muito boa tarde a todos, nós temos recebido notícias não através dos meios oficiais, naturalmente, porque os meios oficiais não têm interesse em transmitir a evolução da atual ofensiva russa na Ucrânia, mas temos recebido notícias e eu tive acesso, recebi alguma informação que mostra que todos aqueles que dizem, que insistem no discurso de que a Rússia está a passar por dificuldades, a Rússia vai desistir mais tarde ou mais cedo, a Rússia vai ter de recuar, aliás, ainda na passada quinta-feira ouvi que a Rússia ia sofrer uma ofensiva em Izium e que junto a Kharkiv também estava em vias de ser expulsa desta região ou vice-versa, bem, enfim. Basicamente, nem prestei assim tanta atenção porque é importante que as pessoas percebam que isto não é ser para o russo, isto não é ser para o Putin, isto não é ser o que lhe quiserem chamar. Aquilo que eu estou aqui a dizer e a tentar transmitir é apenas uma confirmação de factos porque as pessoas têm de ter acesso e têm de ter conhecimento dos factos e da forma como as coisas estão a evoluir. Já houve um conjunto de situações, naturalmente, que eu assumi e longe de mim reconhecer outra coisa porque eu não estou aqui interessado em fazer propaganda para ninguém e muito menos estou interessado em passar uma mensagem que não seja minimamente ajustada à realidade até porque se calhar ao fim de uma semana, 15 dias ou até dois meses, mais tarde ou mais cedo toda essa propaganda acaba por ruir. Portanto, o meu interesse, e isso até vem um pouco em resposta àquilo que alguém me deixou nos comentários sobre se o meu objetivo era fazer disto, uma espécie de polígrafo, alguma coisa do género. O meu objetivo é transmitir factos verídicos e que eu tenha a certeza que posso partilhar factos verídicos. coisas que realmente aconteceram e que eu tenho formas de poder confirmar de que efetivamente aconteceram. Questões interpretativas, eu naturalmente, e vocês percebem que não estou naturalmente a resumir uma questões factuais, questões interpretativas da realidade, eu aí, vocês também percebem pelo tom e pelo tipo de conteúdo que é injetado sobre o que é que é uma interpretação que eu faço de um evento ou um facto que eu esteja aqui a partilhar e que seja efetivamente verdade e que não o partilham através dos meus convencionais. Portanto, isso é diferente. Com certeza que se eu me for cruzando com alguma situação que tenha sido difundida de uma determinada forma, quer seja no sentido de beneficiar os russos, o que eu acho muito pouco, ou beneficiar a imagem dos russos e a estratégia dos russos, acho improvável, porque eu diria mesmo, atrevo-me a dizer, 99,9% dos comentários que nós vemos nos meios de comunicação convencionais são todos pejorativos, é tudo anti-Rússia, uns, naturalmente, mais verdadeiros do que outros, a esmagadora maioria daquilo que eu ouço é tudo aquilo que for possível, denegrir, detrepar, ou seja, isto sim é propaganda pura. Portanto, para mim é mais fácil, naturalmente, tentar apresentar e partilhar e questionar e recortar factos que possam ser imputados à Rússia porque constituam uma exceção. Em todo este meio que quer apenas encontrar formas de poder passar para a opinião pública, uma imagem negativa da Rússia e daquilo que a Rússia está a enfrentar no terreno e quer mostrar que a Ucrânia está a vencer em toda a linha, o que é absolutamente mentira, um dos vídeos, aliás, que eu fiz ainda na passada quinta-feira nas 5 notícias, tive de partilhar, naturalmente, a constatação de que isso não é de todo verdade, mas isto para vos dizer que é mais fácil para mim encontrar factos que possa desmentir e encontrar factos que não tenham sido anunciados na comunicação social portuguesa convencional e até mesmo na estrangeira convencional, do que propriamente algo que seja anti-Rússia porque, normalmente, mesmo aquilo que seja anti-Rússia, muitas vezes já vem martelado, já vem empelado e é extremamente raro, para não dizer mesmo quase impossível, ter acesso à informação que seja efetivamente verdadeira e que, de alguma forma, possa apresentar uma outra imagem dos russos. apenas isso. Agora, se eu me cruzo aqui com algum tipo de informação ou que não foi partilhada na comunicação social portuguesa ou que não foi bem explicada ou que não é bem percepcionada ainda pelas pessoas e que possa, de alguma forma, funcionar negativamente contra a imagem russa ou a estratégia russa, eu não tenho qualquer problema nisso, aliás. Quando nós falámos inicialmente, até analisei, os crimes cometidos em Butcha, uma das primeiras coisas que eu disse foi, se forem russos, naturalmente, temos de investigar e responsabilizá-los pelos crimes que cometeram. Mas se forem ucranianos, também devemos investigar e responsabilizá-los pelos crimes que cometeram na mesma medida. A primeira coisa que eu poderia vir aqui fazer, ou que eu poderia ter feito nas 5 notícias, era dizer, nem pensar, por causa daquela história da mão que se via da Câmara e tudo mais, e que, afinal, aquilo foi tudo montado, nunca ninguém ouviu isso de mim relativamente a Butcha. E dificilmente alguém vai ouvir isso de mim por um motivo muito simples. Aliás, por duas razões. A primeira deles é que eu não estou aqui para fazer propaganda a favor de ninguém. Estou aqui para tentar apresentar a realidade como ela é. Ponto número 2, porque eu não estive no terreno. Se eu não estive no terreno, nem durante a comissão dos crimes, nem sequer após a comissão dos crimes, quem sou eu para, com base em imagens filmadas por telemóvel, ou imagens filmadas, se calhar, num determinado ângulo, estar aqui a tirar conclusões que, muitas vezes, quem vai ao terreno nem sequer consegue concluir o que quer que seja por causa das dúvidas que lança. Eu acho que tem a ver também com a credibilidade da pessoa, com o nome de quem comenta, de quem analisa, que é o de não estar a tomar partido e não estar a tentar encontrar culpados custo-pustar. Aquilo que eu sempre disse relativamente a Butcha, e que eu hei dizer relativamente a um conjunto de outras situações onde possam, naturalmente, os russos ou os ucranianos serem acusados de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade no Sírio, é sustentemos-nos nas questões documentais e factuais que existem. E se nós não vamos ao terreno, quer dizer, se nós não estamos neste momento no terreno, quem somos nós para estar aqui e já apontar culpados, apontar métodos e apontar o que é que seja? Isto só ajuda a intoxicar ainda mais a opinião pública relativamente a um lado ou relativamente ao outro, da mesma forma como eu sempre propus que os crimes de Butcha fossem investigados pelas Nações Unidas em parceria com a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha Internacional não acaba por ser uma entidade que tem alguma neutralidade e que é composta por uma equipa mista de várias sensibilidades, quer étnicas, quer regionais, quer estatais, o que quiserem chamar, e que permite acreditar mais ou menos que aquilo que resultar daquela missão, pelo menos à partida, claro que é sempre tudo falível, todas as investigações são falíveis, mas que à partida existe alguma base na qual nos podemos agarrar para poder a partir dali fazer o exercício que devemos fazer de procurar a responsabilização. Agora, quando eu vejo uma suposta jurista portuguesa que trabalha com o Tribunal Penal Internacional, não foi ao terreno, não saiu da Alemanha, mas só porque está na Alemanha já está a apontar que o culpado foi este, que foi aquele que foi quem lá esteve. Calma, deixemos destes deslumbramentos, parolos, que os portugueses têm muito hábito de fazer, que é quem está no estrangeiro à partida, é uma autoridade. Não, se a senhora está na Alemanha, a senhora não está na Ucrânia. Se a senhora não teve acesso à informação privilegiada, a senhora não está na Ucrânia, a senhora nunca viu, a senhora viu tanto ou menos do que aquilo que eu que estou aqui a falar ou de qualquer um de vocês que está aqui neste momento a ouvir-me. Portanto, não vamos aqui agarrar-nos agora, só porque a senhora trabalha com o Tribunal Penal Internacional, começa a dizer, não, 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 aquilo que tem, é um crime de genocídio, não, 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 aquilo é um crime de guerra e contra a humanidade. Quer dizer, isto é quase a Justiça Internacional à la carte, é só pegar no menu e dizer, são cinco crimes de guerra, são dez de genocídio, e se faz favor, traga-me também um pouco de vodka para ajudar a empurrar. É ridículo este tipo de análise, eu não posso comprometer, nem eu nem ninguém em Portugal se pode comprometer com qualquer tipo de culpados. Aquilo que nós podemos é traçar cenários, traçar hipóteses, e sempre traçar cenários e hipóteses que não pendam só para um lado. Porque nós não temos acesso à informação toda. E isto a propósito, naturalmente, dos ganhos que a Rússia tem tido no terreno, e que nestas últimas 24 a 48 horas não foram exceção. Claro que aqui nada disso é transmitido, mas as pessoas não sabem que algumas das localidades, por exemplo, que a Rússia conquistou recentemente, demonstram uma clara evolução e uma progressão no terreno, que aqui querem continuar a dizer, ainda na quinta-feira ouvi, que a Rússia não está a progredir no terreno. Não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Eu até dei o caso daquele vídeo da AFP, daquele batalhão que a AFP relatou no passado domingo, e que mostra claramente que os ucranianos estão esgotados, estão sem meios, não conseguem rodar, não conseguem render-se, não conseguem reabastecer-se. Isto é simplesmente a verdade. Escusam de estar a injetar ali dinheiro, armamento, porque cada vez há menos recursos humanos, e as cadeias de abastecimento estão cada vez mais a ser travadas pelos russos. E quando nós olhamos para o mapa, e nós vemos aquilo que é efetivamente conquistado, nós percebemos que existem várias aldeias que são conquistadas pelos russos, para poder travar eventuais contra-ataques e eventuais cercos que possam ser montados contra as forças russas, ou pró-russas, uma coligação de forças pró-russas, sendo que a coligação é composta, desde logo, pelas forças russas, também pelas forças armadas de Donetsk e de Lugansk, das repúblicas populares, e depois temos também um conjunto de outras forças paralelas, quer dos xaxénos, quer também outro tipo de estruturas paramilitares que dão apoio na Ucrânia à Rússia. Ora bem, o que é que nós podemos dizer das últimas 24 horas? Desde logo que houve a conquista, uma conquista territorial muito importante, muito significativa, e que eu vou partilhar convosco, que é a Papaznaya. Papaznaya, se vocês repararem, Papaznaya fica aqui, nesta zona onde está neste momento o meu rato. Depois, aquilo que nós podemos ver também, é que Papaznaya tem uma particularidade que faz desta cidade, que nunca ninguém ouviu falar, uma cidade com interesse estratégico, é que os russos já estão ali presentes, a coligação para a Rússia já está ali presente, há quase dois meses. E há muito tempo que quer conquistar Papaznaya, porque no Dombás, na região de Lugansk, Papaznaya é uma região, é uma localidade muito importante para a estratégia militar de estar em toda esta região. E desde logo, o que é que permite Papaznaya? Desde logo, o facto de estar localizada numa colina, a cerca de 260 metros, acima do nível do mar, aquilo que permite é ter um controle sobre a cidade, de tal forma que permite, dado que depois, a partir dali, temos muitas planícies, permite um controle sobre a cidade, que permite, desde efetuar disparos, ofensivas, iniciar ofensivas, e até visualizar uma área em todas as direções que permite um campo de visão superior a 30 quilómetros. Ora bem, isto é o correspondente, mais ou menos, ao alcance de mira da arpilharia. Depois tem ainda uma outra particularidade, é que permite cortar ou interromper as cadeias de abastecimento das forças ucranianas. E permite ainda aceder naquela região, porque naquela região é muito importante, e depois permite ainda aceder às comunidades de Siaviarodonetsk, Lizichansk e Rubizny. Vamos ver aqui no mapa uma vez mais. Ora bem, Papaznaya está aqui, nós vemos mais ou menos a distância de 20, 30 quilómetros, que vem até aqui, Lizichansk, que fica aqui, nesta parte que está aqui mais clara. Depois temos Siaviarodonetsk, também, que fica aqui, que é uma cidade já importante e considerável. Depois temos também Rubizny, que fica aqui em cima, também, Rubizny, e depois permite ainda o acesso a uma outra localidade, que é Bakhmut. Ora bem, Bakhmut fica aqui, fica aqui para baixo. Reparem bem o que é que Papaznaya permite ter acesso. Ah, e Altschepsk, Altschepsk também, que acaba por ser uma área onde, que fica na periferia da capital, Lugansk, e que permite ter um acesso também em termos de estradas por parte das forças ucranianas, é possível cortar todos esses acertos. Reparem que Papaznaya está aqui neste raio, opera aqui em todo este raio, reparem bem a quantidade de localidades em que acaba por ter influência. E aqui, Bakhmut, é muito importante também, por um motivo, é que é em Bakhmut que se cruzam também várias estradas importantes, aqui nesta zona de Artymipsk, Bakhmut, acabam por se cruzar e por se encontrar várias estradas importantes, incluindo as que dão acesso a Slavyanka e a Kramatorsk. Portanto, aquilo que é expectável nos próximos dias é que os russos consigam expandir a sua área de conquista, a sua área de operações para chegar a se haver a Donetsk, para conquistar a Bakhmut, também para conquistar a Rubisny e a Lizichansk. Toda esta área é expectável que os russos venham intervir e operar no muito curto prazo e controlando isto e isso vai permitir, garantir, para já, Lugansk já fica muito afastado, a capital já está cada vez mais afastada dos ucranianos, capital de província. Depois, permitirá fazer uma ligação melhor dos russos ou da coligação para o russa entre Donetsk e Lugansk, que em vez de terem apenas uma estrada que garante esse acesso, vai permitir, isso sim, ter toda uma área controlada e que vai permitir uma união maior entre os exércitos, as forças regulares das repúblicas populares de Lugansk e de Donetsk, ou seja, permitirá uma defesa muito melhor do território do que aquela que nós temos atualmente e depois permite também chegar não só a Slavianca, mas também a Kramatorsk. Agora perguntam a vocês, mas porquê que isto pode ser assim tão importante? Além de tudo aquilo que eu já falei, há aqui uma outra particularidade, é que se nós olharmos bem, vejam bem onde é que está a Kramatorsk, vejam bem onde é que está a Lizichansk e agora reparem que se eu começar a fazer o Zumalte no mapa, vejam que Kramatorsk está aqui e a fronteira de Lugansk com a Rússia já está aqui, ou seja, já estamos cada vez mais, isto demonstra uma progressão das forças pró-russas cada vez mais para o interior do Dombáss, vejam que aquilo que até há pouco tempo eram apenas algumas áreas daqui, já está, já estamos a falar em Kramatorsk, já estamos a falar nesta área que é muito importante e depois vejam que Mário Polo já está aqui em baixo, portanto, toda esta província Izium em posse dos russos, se continuar tudo assim é uma questão de tempo e uma questão de muito pouco tempo até que a coligação pró-russa consiga juntar toda esta área e o Dombáss fica praticamente todo conquistado. Ficará a faltar depois para a nova racia Kharkiv, naturalmente que é uma situação bastante complexa e depois tem o acesso a Poltava, mas a Poltava já está fora da órbita de área territorial a conquistar, o Dnipro também e Zaporizhia onde eu já tive informação de que os russos estão a concentrar meios para fazer, para aumentar e para fazer, aumentar a pressão e fazer uma ofensiva em larga escala em Zaporizhia que naturalmente para consumar essa conquista ficará a sobrar aqui de Dnipro. Portanto, como vocês podem ver, nós temos aqui, estamos a falar de uma área bastante significativa, excusam de dizer, a mim espanta-me quando eu ouço as pessoas dizendo, não, não, mas os russos estão a perder, os russos estão cada vez mais com a hipótese de recuar, estão a ser mais, não é verdade e nós vemos aqui isto mesmo, estes territórios neste momento vão ser os próximos passos dos russos que mais tarde ou mais cedo se tudo continuar a evoluir desta forma é uma questão de tempo. Mas eu vou ainda partilhar convosco também um vídeo que saiu ontem e que vou tentar partilhar convosco para que deixem-me ver se eu consigo ver como é que eu compartilhei este vídeo porque este vídeo é muito interessante sobre a perspectiva que demonstra como mesmo as pessoas próximas a Zelensky também estão a assumir que existe uma crescente perda uma crescente perda daquilo tudo que está a acontecer por parte dos ucranianos. Portanto, deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos. Ora bem. Ora bem, ora bem. Falamos do senhor Oleksii Arestovic que é conselheiro de Volodymyr Zelensky e que eu vou tentar partilhar convosco aquilo que ele disse. Irina Veresuc объявила o presidente e os seus governos que estão estando o primeiro. Este etapa gubernamental foi terminado com acento no sábado. Então, não há essa história. Não há sucessão de desenvolvimento. Há uma grande 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 na sábado e na sábado. Acabaste-me. Não há sucessão. Mente na isum na sábado. 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 pesquisa tirada para não dizer para não dizer mas eles se eles para os carros ılarme assim nós encoregamos Agora bem, para quem consegue compreender o que aqui está a ser dito, basicamente é este senhor Alexei Aristovic, que é conselheiro de Valdemir Zelensky, e eu vou partilhar desde já aquilo que este senhor tem dito, a forma como este senhor pelo menos é visto e é dado como uma pessoa de um porta-voz de Zelensky, mas vejam também que este porta-voz de Zelensky desde já, podem ver que é associado naturalmente a grupos de extrema-direita no passado, portanto podem ver por aqui que ele tem aqui estas ligações à extrema-direita, repense em 2005, Aristovic e tudo mais. Olha bem, o que é que o senhor Aristovic vai dizer? Vai dizer desde logo que era impossível às forças... A Ucrânia não estava a ter qualquer tipo de conquistas no Dombáss, e não só não estava a ter qualquer tipo de conquistas militares no Dombáss, como ainda por cima tem vindo a ser cercada, cada vez mais cercada pelos russos, e que estão a perderem toda a linha esperando-se que perdem cada vez mais novos territórios na região do Dombáss. Dizem de outra coisa, aquela famosa fragata Makarov, que ainda anteontem andavam muitos a dizer que os ucranianos tinham conseguido abater. Ora bem, ele acabou por confirmar na parte final do vídeo que isso foi naturalmente empolado pela comunicação social e foi instrumentalizado para fazer sugerir algo que a Ucrânia não fez. Por hoje eu ficava por aqui e até amanhã. Amanhã continuaremos certamente com outras análises e notícias. Obrigado. Obrigado.